Aham! Dviha! Lilerteha! Toi fariba! Não lo esperabais cabrones? Eu fangio e consigo Peguei o foggit Esse morri já se E o arvorei me Seguimos sempre aqui Conectado com a street E se tem gostado Quita la paz Julero quítate del medio Que aqui viene Ortega con el homie Don Farina Hacemos dinero Tenemos las rimas Tenemos talento No hay nadie que nos pare Comete cemento Puto envidioso Si nos quieres chingar te metes con mafioso Somos esos locos que tu quisieras ser Sabes que rifamos pero no lo quieres ver El beat se sobresale Demi homies we see chale Que es lo que te pasa Tu no eres calle A ti te falta raza A ti te falta estilo Tu no eres real Tu no eres de los míos Siempre en movimiento Metidos en líos Fui la sangre fría Te meto dos tiros Comeros esta mierda Chingaros a la verga Y poneros a llorar Como putos críos Y poneros a llorar 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 Hoje em dia, você está com o meu Seguimos sempre aqui, conectando com a street E se você não está bem, tira a paz com o meu